Alguns dias atrás eu postei um vídeo aqui no canal falando a respeito dessa venda aqui da AK661 Minimoware. O macaco foi vendido aí do HK para o cachorro por 60 mil dólares, significando um lucro aproximado de 20 mil dólares para o HK. Tinha comprado essa AK aí por apenas 37k dó na época. E agora no inventário dele apareceu aqui um novo brinquedinho, uma Caramba It Case Hardened Top 1 do mundo. Na hora que eu vi isso aqui eu já fiquei espantado e falei, Caramba, a HK lançou a Braba com 60 mil dólares da 661. Obviamente que vale a pena ele reinvestir esse dinheiro da 661, já que ele lucrou muito com ela. Então provavelmente se ele comprar outra Blue Jam ele vai lucrar também no futuro com essa skin. E vamos inspecionar aqui em game. E Caramba, mano, essa daqui é a nova faca aí do HK. Não brincou em serviço. Meu Deus, que backside absurdo. Para quem não está ligado, essa daqui é a parte de trás da faca, o backside. O playside é esse daqui. Obviamente que a ideia dessa faca aqui é que ela é muito rara porque ela tem provavelmente o melhor backside do mundo. Por se tratar aí de uma faca com float factor new. Aparentemente o backside dessa 417 é como se fosse o playside da 387. Pelo menos para mim está bem parecido. Se tratando aí de Caramba de Case Hardened 417, a do HK é a melhor do mundo, com o melhor float. Insana, mano. Eu não acompanho exatamente o inventário dele porque acontecem muitas coisas no cenário aí de CSGO de skins. Eu não consigo saber de tudo. Mas independente dele ter pegado essa faca agora ou há algum tempo. Que faca incrível. Eu não estava ligado aí dessa Caramba de Blue Jam do HK. Até a próxima.